Beleza, temos aqui o puzzle, vamo ver Tem que ver de que lado começa É sempre próximo a isso, esse aqui é o primeiro Quando erra, gera uns bichos que vai te matar O que é o sequência? O que é o 2 é? Trocar Vai, vai daqui Pera aí, daqui a pouco a gente faz o puzzle Tem um canto aqui que a gente pode olhar e ver o... Como é o puzzle Vou abrir a porta aqui logo Vê se encontra alguma coisa aqui atrás da parede Geralmente fica por aqui É, dessa vez não tá Não tá dessa vez, então Tentar na raça mesmo Vê que passagem é essa Beleza então, bora continuar Acho que já tô vendo um baú ali É, ó É, ó Né, ó Pega a mão logo Caramba 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 Boa Opa Acho que eu vi alguma coisa girando ali Como que assim não Ah tá ali ele Ele mesmo Vai, boa Valeu Bora avançar, compadre Bora avançar, compadre Vou botar aquele mod agora pra testar, né Beleza, bora Nada por aqui então Continuar Onde tem spoilers Eu vou Conhecimento ali Vamos ganhar Atirei primeiro Conhecimento Vamos ganhar Vai, vai É, mas... Não ganhar Não ganhar Não ganhar Eu vou ganhar De novo esses bichos Vamos ganhar Vamos ganhar Um 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 O que é isso? Vou aqui em baixo, será? Tá caixado é dois, hein? É O limite é dois Puxa, vai em cima Ah, foi terrível Descida Tá ali, boa Subida Está morido Hã? Recuperar uma coisa aqui, né? Ah, caramba, saquei na radiação, cara Baú, boa Vamos embora Tá, vamos subir logo Pensei que era uma passagem ali Ah, o somzinho é ele Fiquei assim, vesti Pai Opa Ah, o outro bastão Descontrou Falta mais um só Vai, vai, vai Boa, boa, boa Ah, tralei a passagem Boa Até que, enfim Até que, enfim Ah, esse é o mapa onde a gente pega a melhor arma, hein? Quer dizer, uma das melhores armas aqui, eu acho Na minha opinião A armação perdida Beleza então, bora lá Eu sei que tem que subir aqui em cima E ativar uma área A gente tem que ficar defendendo por 2 minutos Se não me engano Agora A gente vai pegar a porta A gente vai pegar a porta Beleza 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 Pode matar 3 monstros só E aí Ah, tá ali embaixo Pega a Ellen Nice Boa Ó lá que a porta vai se abrir Boa, se abriu Ah, eu amo essa arma Fuzil de feixe He he boy Essa aqui a gente vai upar Tá moditando Olha a criança He he boy Vamos bora Beleza, então bora lá Nice, conseguimos abrir Boa Aqui o trash Boa Boa Aí é que isso vamos pegar Boa Boa Obrigado. Obrigado.